Hoje nós vamos executar um dos testes mais utilizados para a avaliação da capacidade motora à agilidade. Este teste é o teste em quadrante. Ele consiste em você traçar duas linhas no chão, uma na horizontal e uma na vertical, com 90 cm de comprimento cada uma. Formarão, então, quatro quadrados no chão a partir dessas linhas. No primeiro quadrado nós vamos colocar o número 1, no quadrado acima o número 3, no quadrado ao lado o número 2 e no quadrado abaixo do 2 e ao lado do 1 o número 4. O indivíduo que será avaliado, ele irá executar por 10 segundos saltos com os dois pés dentro de cada quadrado, seguindo a numeração na ordem crescente. Então, o primeiro ele vai saltar do número 1 para o número 2, do número 2 para o número 3, do número 3 para o número 4. Neste teste, nós vamos utilizar as capacidades motoras de velocidade e equilíbrio. Para a execução do teste em quadrante, nós temos uma dica. Se você não tem muita experiência com este teste, é importante que sejam dois avaliadores para avaliar o indivíduo que está executando o teste, pois um lhe dá a controlar o cronômetro nos 10 segundos e o outro os acertos e os erros do indivíduo que está sendo avaliado. O indivíduo já está aqui para ser avaliado. Ela vai executar o salto em quadrante e ela terá 10 segundos para fazer a execução. Logo após esses 10 segundos, ela irá executar, terá a chance de executar mais duas vezes, sendo um total de três tentativas. Entre essas tentativas, a avaliada terá um minuto, no mínimo um minuto de descanso, até a próxima tentativa. Vamos começar, então, a avaliação, sendo que nós estamos com dois avaliadores. Eu vou ficar controlando a quantidade de acertos e erros da avaliada e a Catherine, que está ali, vai controlar os 10 segundos no cronômetro. Então, nós vamos começar a avaliação. Eu vou controlar os acertos e os erros e a Catherine vai controlar o cronômetro. A Catherine pode dizer já que a cada uma vai começar. Valendo! Então, após a primeira tentativa executada, a avaliada descansou um minuto e nós vamos para a segunda tentativa. Catherine pode dizer já que a cara vai começar. Um, dois, três e valendo! Vai! Vai! Já não foi. Foi! Após a segunda tentativa, então, a avaliada descansou um minuto e nós vamos para a terceira tentativa. Catherine pode dizer já que a Bia vai começar. Um, dois, três e valendo! Foi.